Olá, meninas e meninos! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal! Se é a primeira vez que você está aqui, muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso e para você que está sempre aqui comigo, seja bem-vinda novamente para mais um passo a passo. Abençoado! Se você não é inscrito ainda no meu canal, eu vou te pedir para se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações, para você ficar por dentro sempre quando eu postar uma aula nova, tá bom? A aula de hoje é desse laço super fofo, que eu postei lá no meu Instagram, esse aqui é o meu Instagram, tá? Me segue lá também que você vai ficar por dentro de dicas diárias. Eu postei lá o Reels, né? E vocês ficaram enlouquecidos, me mandando várias mensagens no direct. Poli, faz um vídeo no YouTube! E aí eu vim fazer esse vídeo com todo carinho para vocês, tá? Então, não esquece de deixar o like, tá bom? Super fácil de fazer e, ó, lucrativo! Vamos lá para o passo a passo. Então, para a gente fazer esse lacinho, a gente vai precisar de um pedaço de lonita, eu estou usando essa azul, tá? De vinte e quatro por seis, tá bom? Vinte e quatro por seis, a gente vai fazer dois lacinhos. Um lacinho é vinte e quatro por três, dois vinte e quatro por seis, tá? Minha lonita, ela veio com essa largura aqui, tá? Aqui, ó, ela veio com essa largura. Vinte e oito centímetros e meio. Então, como eu tirei vinte e quatro aqui, sobrou esse pedacinho. Então, você fica no vídeo completo, que eu vou te ensinar o que você pode fazer com esse pedacinho para não desperdiçar, tá bom? E aí, a gente vai cortar, né? Ó. Essa marca de caneta, gente, é com a caneta... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Com aquela caneta que, quando você esquenta, ela some. Vou te mostrar, ó. Tá vendo? Ó. O risco da caneta some. Graças a Deus que inventaram essa caneta, porque eu já perdi muita lonita antigamente, porque eu riscava com caneta Bic e não tinha como apagar. Aí, as coisas vão evoluindo, né? Graças a Deus. Aqui, ó. A gente apaga. Pronto. E aí, esse aqui eu vou deixar aqui. Depois eu faço para vocês. Vamos lá. A gente vai pegar... Eu fiz esse vídeo lá no Instagram, né? No Reels, lá no Instagram. E como tem muitas meninas iniciantes que não pegam ainda o passo a passo pelo Reels, me pediram muito. E mesmo assim, eu já ia trazer mesmo esse laço aqui no canal, porque eu achei ele muito fofo, tá? Então, a gente marca o meio. Marca o meio. E aí, a gente vai colocar pra cá e pra cá, ó. Poli, qual a distância aqui? Porque se eu botar muito assim, vai ficar pequeno. Se eu botar muito assim, vai ficar grande. Então, a distância... Eu vou te falar a seguinte, ó. Você deixa mais ou menos um centímetro e meio, tá? Não mais do que um centímetro e meio. E aqui, ó. Vai ficar na reta do alfinete. Tá bom? Então, vamos lá. Se você quiser, eu posso te falar o seguinte, ó. Pera aí, que eu vou te falar exatamente, tá? Pode ser seis centímetros, tá? Se você quiser, você faz assim, ó. Deixa eu falar bem pras iniciantes mesmo. E se você é iniciante, comenta aí, tá? Eu quero saber. Fala da onde que você é, você tá iniciando agora, me conheceu hoje. Como que foi? Tá sendo sua experiência aí comigo. Ó, marquei aqui, tá vendo? O meio, três centímetros, três centímetros. E aí, agora a gente vai virar, ó. Fazendo dessa forma, não tem erro. Tá vendo? Vai ficar certinho, ó. Mas, como eu já faço no olho, eu não preciso marcar. Mas, tô ensinando pra vocês que ainda não sabem. Certo? Pronto. Agora, você com os dois dedos, ó. Você segura firme. E aí, a gente vai alinhavar nesse campo aqui. Tá? Quatro pontos. Sendo que... Deixa eu pegar minha caneta. Sendo que você tem que observar o seguinte. Você tem que achar o meio desse aqui. Aqui, você não vai fazer nada. Você vai achar o meio daqui, ó. O meio daqui é mais ou menos aqui, ó. Pronto. Ó, o meio. E aí, você vai fazer o quê? Dois pontos. Um. Dois. Três. Quatro pontos. Tá? Esse ponto do meio é a marcação do meio. Que você tem que dar dois pra um lado e dois pro outro. Depois que você aprender essa manha, você não vai errar mais. Tá? E aí, agora, a gente vai alinhavar aonde a gente marcou. Ó. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Quatro pontinhos. Agora, o lance é esse. Ó. A gente vai cortar essa beiradinha, ó. A gente vai cortar. É uma técnica que eu criei, tá? E vim aqui passar pra vocês. Pronto. Deixa eu tirar essa pontinha. Prontinho, ó. Ficou dessa forma. E agora, a gente vai puxar. Ó. Fica muito lindo esse lacinho. E super econômico, gente. Muito econômico. E a gente consegue um valor bem legal nele, tá? Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo o valor sugerido pra venda desse lacinho. Tá? Agora, a gente vai cortar aqui um pedacinho. Lembrando, gente, que essa medida é a medida que eu gosto. Mas, se você quiser um, uma ponta maior, sem problemas, tá? É só você aumentar a medida. Aqui, eu tô te dando a medida que eu uso. E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou tirar... Não vou tirar muito, não, tá vendo? Só pra dar um charmezinho. Aqui ficou maior, tá vendo? Aqui, pronto. Vou dar uma seladinha. Tem lonita que precisa, tem lonita que não precisa. Mas essa... Oi! Não sei. Ó. Esse aqui tem uns fiapinhos. Então, a gente precisa, sei lá, tá? A gente ficar com o trabalho bem feitinho. Ficou assim. Agora, a gente vai... Arrumar o lacinho, né? Enfeitar o lacinho. Esse aqui, gente, ó. Eu coloquei a bolinha no mesmo tom da lonita, né? E botei a tira de camurça caramelo. Que é uma cor que combina com qualquer laço. Então, aqui nesse azul, eu poderia colocar o caramelo também, tá? Só que eu quero fazer ele mais colorido. Então, eu vou colocar a rosinha, tá vendo? E esse pompom, gente, também tem um detalhe. Existe pompom de vários tamanhos, tá? Esse aqui é o pompom de malha. Existe esse aqui, que é de um centímetro e meio. Esse aqui, que é de dois. E esse aqui, que é de dois e meio, tá? Eu não tenho dessa cor aqui, nesses tamanhos. Então, não vou dar pra eu fazer dessa cor, tá? Porque esse aqui é muito pequeno. Aqui eu posso usar ou o de dois, ou o de dois e meio. Então, eu resolvi fazer assim, colorido, pra dar um charme, tá bom? Iniciando aí nossos trabalhos pra dia das crianças. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeiro lugar, a gente vai ver se tem algum fiapinho, assim, ó. Esses fiapinhos aqui, ó. A gente vai cortar, tá? Cortamos. E aí, a gente... A gente vai pegar um lado aqui, ó. E vai abrir. Tá vendo? Ó, vamos abrir. Vou pegar a cola quente. Vou posicionar o corinho e vou fechar, ó. Corinho não, camurça. Fechei, ó. Tá vendo? É assim que eu faço, gente, ó. Certo? Ficou desse jeito. Eu esqueci de falar que eu tô usando 13 centímetros, tá? Um pedacinho com 13 centímetros. Na outra ponta, eu vou colocar... A outra cor, ó. Vou cortar esse... Pelinho. E vou apertar, tá vendo? Ficou assim, ó. Vou fazer o outro. Pronto, fiz os dois. Agora, duas coisas. Você pode fazer ele... Assim, na mesma reta. Tá vendo? Ou você pode fazer ele... Assim. Também fica fofo. Fica a seu critério. Vou fazer esse assim pra ficar diferente, tá? Marquei aqui, deixou marcar o outro também pra ficar igual, né, gente? Vocês têm que prestar muita atenção nisso. Quando é parzinho, tem que ter muita atenção pra não fazer um diferente do outro, tá? Vou botar um bico de pato aqui. Ó, só pra eu saber. E agora, ó, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E vou colar aqui, ó. Ó, como que ele vai ficar fofo. Agora, eu vou pegar um bico de pato. Esse aqui é o de seis centímetros. Anatômico, tá? Com dois dentinhos, ó. E vou encapar. Vou encapar com cola quente. Porque a minha cola quente é... Eficiente, tá, gente? Se a de vocês não foi eficiente, vocês podem me dizer aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês a fazer de outra forma, tá bom? Vamos lá. Vou encapar. Nesse caso aqui, de modelo de laço, eu preciso encapar o bico de pato. Ou eu preciso ter minha etiqueta, tá? Ou eu preciso encapar, ou eu preciso ter minha etiqueta, tá certo? Vou explicar pra vocês por quê. Esse aqui, eu vou virar dessa forma e vou colocar o meu bico de pato. O outro, eu vou virar da mesma forma e vou botar o bico de pato pro outro lado, tá? Quem vê os vídeos completos, pega todas as dicas. Quem não vê o vídeo completo, perde as dicas. Vou tirar só um pouquinho aqui. E eu vou passar aqui a minha cola quente. Ó. Segura um pouquinho pra colar. E aí, agora a gente vai pegar novamente a nossa tira de camorça. Mais ou menos 10 centímetros, tá? Vou cortar o meio. E vou fazer o seguinte, ó. Vou botar ela lado a lado. Vou vir aqui. E vou fazer dessa forma, ó. Tá vendo? Vou fazer isso. Virei atrás. O que que a gente faz? A gente vai cortar aqui, ó. Um pedacinho. Vamos passar a cola quente. Ó. Abre o bico de pato e encaixa. Ó. Encaixa ali, tá vendo? Ficou assim, ó. Vou cortar o outro lado. Ó. E... Encaixa de novo. Tá vendo? Ficou assim, ó. Ó. Ficou assim. Agora, eu venho com essa parte e vou colar aqui. Se você não quiser encapar o bico de pato, você vem com a sua etiqueta. Ó. E coloca aqui pra fazer o acabamento. Entendeu como? Ó. Se você quiser saber onde que eu faço as etiquetas, é só você ver aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Ela faz perfeita, gente. As etiquetas dela são maravilhosas, tá? E você pode colocar as duas opções também. Tanto encapando, quanto com a etiqueta. Só que nesse caso, a etiqueta a gente vai colocar em outro lugar. Fica aí pra você ver. Ó. Passo a minha cola. Tudo, gente, tá na descrição. Medida. Aonde que eu compro. Tá? Tudo na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu sempre tô respondendo, tá? Sempre que eu posso, eu tô respondendo. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui, ó. Você pode colocar... Opa. Tá longe. Você pode colocar tanto essa menorzinha, que foi feita mesmo pra aqui, ó. Ou você pode colocar a sua maior, com todas as informações do seu ateliê, tá? Vou botar essa daqui. Com a cola quente, porque a minha cola quente é eficiente, tá, gente? Não esqueçam disso. Depois, vocês vão falar, a poli, você falou pra eu passar cola quente. E não colou, porque a sua cola quente não é boa, a sua pistola não é boa, entendeu? Aí, eu não vou ter culpa. Se você não tem a cola quente boa aqui, você vai colar com a T6000, a sua etiqueta, tá? Então, ó, tá vendo como que fica? Bem acabado, ó. Aqui fica firme. E ficou desse jeito. Olha que coisa mais fofa. Pra finalizar, eu vou colocar a minha etiqueta. Olha só, da minha marca, gente. Essa etiqueta dá um tchau. Nesse caso aqui, eu preciso colar a etiqueta com essa cola. Aí, eu não vou colocar com a cola quente, tá? Vou colocar com essa cola. Por causa do material que a gente tá usando. Se fosse um laço de gorgurão, eu poderia colar com a cola quente. Mas, não é o laço de gorgurão. Então, eu preciso colar com essa cola. Vocês precisam entender a diferença das colas pra cada material que você tá trabalhando, tá bom? Então, ó, ficou assim. Olha o outro. Olha que lindeza, gente, que ficou esse parzinho. Muito fofo. Então, lembrando, ó. Um bico de pato pra um lado e o outro pro outro, tá bom? Outra resposta que eu vou dar a vocês é que sim, eu coloco a etiqueta nos dois laços, tá? Mesmo quando for parzinho. Porque a etiqueta serve para dar o acabamento, além de a pessoa te achar depois, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou falar pra vocês sobre esse pedacinho que eu tinha combinado de falar. Deixa eu colocar esses foféticos aqui e vamos lá. Ó, esses dias eu fiz esse lacinho. Olha que fofinho, né? Biquinho de pato, laço super simples de fazer, econômico e lucrativo. E eu vou ensinar pra vocês a fazer agora com esse pedacinho que sobrou. Eu vou riscar aqui, ó. Riscar não. Tirar aqui o risco. E vou colocar do tamanho. Eu vou te falar já o tamanho, tá? Dá até pra fazer dois. Mas vai alterar muito o tamanho. E eu gostei muito desse tamanzinho. Ficou fofo. Ó, quatro e meio por três e meio. Tá? Vou marcar aqui o meio. Ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos só dobrar, ó. Dobrei. E dobrei. Ó. Polo, eu não consigo fazer assim dobrando. Não tem importância. Vem com a agulha e linha, lembrando que aqui é o meio. E você vai dar seis pontos. Como se fosse, como se estivesse fazendo um laço gravatinho. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Valor dele. Vou deixar na descrição, tá? Acaba de ver o vídeo, depois você olha na descrição. Ó. Vou pegar um biquinho de pato. De três e meio, ó. Esse biquinho de pato anatômico. Eu gosto bastante. Não vou encapar. Polo, mas eu quero encapar. Tudo bem. Pode encapar então. Tá? Não vou encapar. Porque eu quero fazer um lacinho baratinho, rápido, entendeu? E lucrativo. Vou cortar aqui um pedacinho de menos de um centímetro. Cola quente. Se a sua cola quente não cola, você pode colar com Tecbond 3, tá? Ou essa handbond mesmo, que você usou antes. Presta atenção. Agora aqui, eu vou passar essa cola. Porque a cola quente não cola isso nisso aqui, tá? A gente tem que prestar atenção nessa questão. Segura um pouquinho. Deixa eu só limpar o excesso aqui. Outra coisa. Normalmente, esse lacinho cuti-cuti é pra bebê. Com pouco cabelo. Então, você coloca uma borrachinha antideslizante, tá? Ó. Pode colar com essa mesma cola. Ó. Fica a gente... Só pra gente, pra não colar isso aqui, tá? Sopra bem. Vem com a sua etiquetinha. Porque sua cliente... Que adquirir esse laço... De presente, vai amar e vai querer comprar outro. E não vai saber onde você... Onde encontrar. E com a etiqueta... E com a etiqueta, ela vai saber onde te encontrar. Pronto. Ó. Prontinho o lacinho. Tá vendo? Ó que fofo. Ó. Que gostosinho, gente. Super lindo, fofo. Com pedacinho que sobrou que você ia jogar fora. Você faz um lacinho e ganha mais um dinheiro pra comprar um pedaço de lonita. Tá certo? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz tudo com muito carinho, como sempre. Então, não esquece de deixar o likezinho pra te apoio. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Pra vocês ficarem por dentro das novidades sempre. Não me deixe de seguir também no Instagram. Lá rola dica diária pra você. Tá bom? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se papai do céu permitir.